Galera, eu sou o PetriPi e estamos aqui para mais um vídeo de Minecraft E hoje a gente vai fazer uma casa, galera Uma casa Simples Para pegar aqui os materiais eu vou usar, galera, tijolo de pedra Isso daqui, puxão E também Poco de madeira Galera, eu vou pegar aqui os materiais e já volto Então, galera, voltamos aqui E hoje a gente vai começar com o que? Eu vou ter esses blocos aqui para começar E, galera, olha só A gente vai fazer as paídes com isso daqui Olha, o bloco de madeira Então, vamos lá Então, vamos lá Olha Esse aqui é o tronco que a gente está usando aqui Olha só Essa é a parte do lateral da casa Essa é uma casa meio bonita, galera Acho que vai ter mais de uma parte desses vídeos Porque acho que essa casa vai ficar muito bonita, galera Vai ser uma das melhores casas que a gente já fez Aqui no canal Então, olha só isso, galera Beleza Vem pra cá Vem pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Agora 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 Aqui embaixo Vem pra cá Vem lá Primeiro Pra cá E pra cá Beleza, agora vem pra cá Pra casa que vai ser muito grande Galera É o tamanho desta casa É super bonita Super estilosa E super modelada E grande Super grande Beleza 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 No pé cá Isso aqui não pode ficar aqui não Beleza Beleza Qual é Beleza 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 Fica bem bonita Essa casa Galera Tá muito bonita É só pra gente construir coisas Por os vídeos Eu criei esse mundo pra construir coisas por vídeos É Começa A casa aqui É super legal Que nem a casa da família Pegue Que vocês já conhecem Pode ver ela aí Nos Outros vídeos Que eu botei com o Davi E tudo Mas então Vai continuar aqui a casa Vai ficar muito bonita Ó Tá vendo como tá ficando boa Galera Vai ficar super boa Aqui desse mundo Vai ter muita construção Tipo Vai ter Casa na árvore Tem muito Aqui A gente bota aqui Então O que eu disse que a gente bota aqui Vamos ver Essa aqui Bonita Essa casa É super Reforçada Galera Se tentar Entocar fogo Não vai funcionar Tem que precisar de fogo Só pra essas madeiras Aqui Mas Mas olha Galera Quando a gente Topar aqui Vai cobrir Essas madeiras Fica Pelo lado de fora Que é E também Galera A gente Vai precisar Se alguém Quiser destruir Vai precisar De Picareta É o único jeito De destruir Essas pedras Sim Tijolos Vai fazer Muito rápido Aqui A gente tem pouco tempo de vídeo Galera Acho que vai ter uma Parte Dois Galera Vai ter uma parte Dois Desse vídeo Gostou Diminu Aqui Essa casa Maravilhosa Está ficando Bem bonita Olha só Esse Tijolos De pedra São bons Mas eu devia construir A casa De madeira Vai madeira Construções demoradas Não são Muito boas Para esse Se precisar Então A gente tem que fazer Parte dois Ou parte três Se precisa Beleza Tijolos É justo, como eu disse, que é a turma, mas não vejo o curso. E aí, viu? Tá ficando de noite, galera. Agora, deixa eu se prevenir com uma cama. E, galera, eu acho que o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. E também assistam os vídeos. Comenta aí o que vocês querem para os próximos vídeos do canal. E fui!